E agora vamos falar de campeonato brasileiro, mas vamos falar de boxe um pouquinho também. O goleiro Fábio do Cruzeiro jogou com um protetor de dentes, daqueles que os lutadores de boxe usam. Tive uma pancada muito forte no Mineiro, o dentista passou esse protetor aí pra gente tá usando aí nos jogos. O Fábio até que não precisou não, mas olha, é uma boa ideia pra outros jogadores. Será que ninguém viu isso não, rapaz? Abre o olho aí, pessoal. O jogo de hoje mais parecido com o boxe foi o do Goiás contra o Ipatinga. Foi cada tapa na cara, rapaz. Teve até um momento em que abriram contagem pro Vitor do Goiás. Uma aguinha na cara ali no córner e vamos à luta. O Goiás saiu na frente com um gol de falta do Paulo Baer. O gol foi muito parecido com o gol famoso do Zico. E o Paulo Baer tava parecido com outra pessoa famosa. Olha o cabelinho. E o Ipatinga empatou o jogo com o Neto Baiano. Ipatinga 1, Goiás 1. O grande lutador da rodada foi o Aloysio do São Paulo. Lutou com 4 de uma vez. Mas não conseguiu fazer gol. Esse negócio de 1 contra muitos, deu certo, foi pro Curitiba. 3 foram em cima do Michel. E o Michel encontrou o Rubens Cardoso pra fazer o gol. Rubens Cardoso. 1 a 0, Curitiba. E já que nós falamos tanto de boxe, olha o que é um soco mal dado. Edson Barth. Que soquinho safado, hein, Edson Barth? Acabou no gol do Borges. O gol de empate do jogo. São Paulo 1, Curitiba 1. O grande destaque do Brasileirão, depois de 3 rodadas, é o Cruzeiro. Líder isolado, único time que venceu os 3 jogos, não sofreu nenhum gol, marcou 7, melhor defesa e melhor ataque. E olha que o Cruzeiro perdeu um bocado de gols hoje. Aliás, não foi só o Cruzeiro. Neste fim de semana, o pessoal caprichou na arte de perder gols feitos. A rodada teve lances inacreditáveis. Já ontem, o Nilmar do Internacional driblou o goleiro. Mas o Léo Moura apareceu. O gol fez falta. O Inter perdeu do Flamengo por 2 a 1. O Dinei do Vitória não só perdeu o gol, como achou a trave. E isso não fez falta, porque o Vitória goleou o Figueirense por 4 a 0. E a turma dos gols perdidos marcou o encontro no jogo do Cruzeiro e Santos. O Guilherme estava sozinho. Mas o Fábio Costa defendeu com o biquinho da chuteira. O Wagner não tinha como perder esse gol. Perdeu. O Wagner chutou no cabeção. Mas aí veio o Molina e tocou por cima do Fábio. Mas a bola não entrou. Que isso? Esse é daqueles que a gente vê a bola entrando e ela não entra. O Kleber Pereira chutou no Fábio. O Guilherme chutou no Fábio Costa. Mas mesmo com tantos gols perdidos, o jogo no Mineirão terminou com goleada também. Guilherme fez logo 2. Wagner deixou de fazer 2. Mas fez 1. E o Michael Suel fechou a goleada. Cruzeiro 4, Santos 0. E só para não perder o ritmo, o Santos perdeu mais um gol antes do fim do jogo. No clássico Vasco e Botafogo, o Vasco vencia por 1 a 0 o gol do Eduardo Luiz aos 53 segundos de jogo. Aí depois da jogada do Carlos Alberto, o Renato Silva teve a chance de empatar. Mas tocou por cima. Renato Silva? O Botafogo conseguiu empatar de pênalti. Lúcio Flávio mandou para a rede. Botafogo 1, Vasco 1. O Botafogo pelo menos fez 1 de pênalti. Teve gente que perdeu cobrança de pênalti e perdeu pontos por isso. Entre eles, o Fluminense, que está na semifinal da Libertadores, mas é vice-lanterna do Brasileirão. O esporte abriu 2 a 0 em cima do Fluminense. Um gol de falta do Júnior Maranhão e um gol do Leandro Machado, impedido. E o 2 a 0 seguia até 44 do segundo tempo. Mas Dodô bateu a falta e diminuiu para 2 a 1. E aos 45 veio o pênalti. Para uma recuperação incrível de um jogo que estava perdido. Dodô na cobrança. Mas Dodô bateu tão bem a falta e tão mal o pênalti. Esporte 2, Fluminense 1. O Palmeiras fez 1 a 0 na portuguesa. Jogada do Valdívia, gol do David. E teve a chance de abrir 2 de pênalti. Mas o Alex Mineiro mandou na trave. E deve ter lamentado muito, porque a portuguesa acabou empatando. Diogo, portuguesa 1, Palmeiras 1. E já que a turma está perdendo pênalti, nós temos uma sugestão. Aconteceu hoje em Minas Gerais. América Mineiro contra a Ideal. Última rodada da Segundona de Minas. Pênalti para o América. O Euler vai para a cobrança e... O que é isso? Tá maluco, Euler? Não tá maluco não. Isso pode. O cobrador só tem a obrigação de tocar a bola para frente. E não pode voltar a tocar nela. Depois disso, a bola está em jogo. O Euler deu uma roladinha para o Douglas fazer o gol. É óbvio que nós treinamos, né? Mas para que, Euler? Nós queríamos que o Douglas fosse o artilheiro dessa competição. Ué? E o Douglas não sabe bater pênalti, não? Pelo menos foi o gol mais original da vida dele. América campeão da Segundona de Minas. De volta à Primeira Divisão 2, Ideal 1. Só o Douglas é que não foi artilheiro. Foi vice-artilheiro. Voltando a falar de Brasileirão, vocês repararam quanto o jogo terminou com o placar de 1 a 1? Das 7 partidas de hoje, 5 ficaram assim. A quinta foi o duelo dos Atléticos. Dois Atléticos com dois técnicos estreantes. Roberto Fernandes no Atlético Paranaense e Galo no Galo, o Atlético Mineiro. O time dos Galos saiu na frente quando o Petkovic viu que dois zagueiros paranaenses estavam de costas. Bateu a falta rapidinho. Eduardo fez o gol. O Atlético Paranaense empatou no mesmo estilo. Bola cruzada, gol de cabeça. Marcelo Ramos. E a partida seguiu empatada até os 44 do segundo tempo. Quando veio o lance espetacular. Netinho bateu a falta. Juninho defendeu. Danilo tentou. Mas Coelho salvou. Salvou o Atlético Mineiro da derrota. Não dá nem pra culpar o Danilo, né? O Coelho é que mandou muito bem em cima da linha. Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 1. Pra concluir, dois lances que não tiveram influência nenhuma nos resultados da rodada. Mas valem muito, simplesmente por sua beleza. Dieguinho, do Fluminense. Jackson, do Vitória. O Clube do Fluminense. O Clube do Fluminense. O Clube do Fluminense. Tchau, tchau.